Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. Nós estamos chegando até você através da tvbarueri.live. Nós estamos aqui na região metropolitana de São Paulo. E é com muita alegria que nós apresentamos aqui, todas as noites de quinta, conteúdo relevante para você. E, como você já sabe, toda quinta-noite, às 21h30, é o nosso programa. E eu faço um pedido especial para você, já ir convidando as pessoas que estão aí próximas. Você pode chamar seus colaboradores, você pode mandar um aviãozinho para os seus familiares, para os seus amigos. Nós estamos com o programa Liderança e Gestão há um ano e meio aqui na TV Barueri. Sempre apresentando um convidado, uma convidada que vai agregar com o seu conteúdo, com a sua pesquisa, com a sua experiência, aquilo que pode acelerar, potencializar sua vida pessoal ou sua vida profissional também. Começa o programa de hoje enviando aqui um abraço especial para o Jonatas Randall, presidente desta casa. E nós temos, assim, a grata satisfação de chegar até você por causa de parceiros como esse, que nos possibilitam fazer e apresentar este programa aqui. Quero também deixar um abraço especial para o Anderson Santos. O Anderson é daqueles amigos que quando atendem o telefone falam, diz aí, irmãozão. E aí, para esse irmãozão, Anderson, um abraço especial para você também. Quero também aqui deixar um abraço para a nossa equipe técnica. Hoje nós estamos aqui trabalhando nos bastidores o Wesley, o Cauã, o Rodolfo. Um abraço especial para esses meninos que têm aí nos atendido com muita maestria, profissionalismo. Um abraço para o Pablo também, que faz parte da família Barueri.live, tvbarueri.live. Queridos, nós estamos nesse programa de hoje com um convidado especial, do qual queremos aqui trazer para você uma oportunidade. Onde quer que você esteja, muitos empreendedores, muitos empreendedores ou pessoas que desejam ser empresários, elas começam a sua vida profissional de maneira informal. E nós queremos aqui trazer um pouco de informação para que você tenha condições de ter o seu negócio, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço de forma legalizada. E nós estamos recebendo nada mais, nada menos que Moacir Félix, presidente da Associação Comercial e Industrial de Barueri. Presidente, seja bem-vindo, boa noite. E que você seja muito bem atendido aqui e fale, assim, com muita desenvoltura sobre o que a nossa associação tem feito pelos associados aqui em Barueri. Boa noite. Boa noite, Moisés. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, novamente na TV. Eu sou, toda vez que me convido, eu estou aqui na TV Barueri. E parabenizá-lo pelo programa, o sucesso do programa que você tem sido. E a Associação Comercial hoje é uma entidade, hoje, de 42 anos, Moisés. Somos uma das entidades mais antigas da cidade. E defendemos, principalmente, o micro e o pequeno empresário. Então, essa é a nossa defesa, é a nossa âncora, é a nossa pauta sempre. E estou aqui à sua disposição para a gente passar a informação aí para o seu público. E, com certeza, nós vamos ter um papo muito bacana, muito legal nessa entrevista de hoje. Presidente, aqui a gente começa pelo início. Você tem um sotaque um pouco diferente. O meu sotaque deveria, deveria ser igual ao seu. Hoje, não mais. Mas, de onde o presidente vem? Fala das suas origens, onde você nasceu, cresceu, estudou. Se quiser mandar um abraço para a galera daquela época, pode ficar à vontade. Ô, Moisés, eu vim do Rio de Janeiro. Eu vim há 24 anos, eu estou aqui. Eu sou de Inhaúma, bairro da periferia lá do Rio de Janeiro. Eu vim para uma fusão de empresas, no qual eu trabalhava, numa multinacional. Viemos fazer uma fusão aqui para a aldeia da Serra. E, felizmente, após essa fusão bem sucedida, acabei ficando em Barueri. Eu já veio de vez ou ficou naquela assim, vou ficar uma semana, aí volto para ficar o final de semana com a família? Ou já veio assim, de malicuia, como diz? Não, não. Foi essa Via Cruzes aí, que na época, a gente está passando essa mesma situação agora. Castelo Branco parada, porque não havia duplicidade ainda. A rodovia bem próxima a nós aqui. Parada. E eu levava duas horas de Osasco até Alphaville, todo dia. E, final de semana, eu ia para o Rio de Janeiro. Legal. Então, não foi fácil, não foi fácil. Mas foi uma etapa superada aí, um ano e meio nessa vida. E findamos o pé aqui, em Barueri, em Alphaville. E começou toda a trajetória, né? Aí, quando eu abri a minha empresa, a gente veio para terceirizar algumas multinacionais. Você veio primeiro para o mundo corporativo, você foi transferido. Eu vim como executivo. Como executivo. Como executivo. Findou o contrato. E me ofereceram a oportunidade de eu estar sendo um empresário e prestar serviço para essas mesmas multinacionais. E como é que foi essa transição? Foi fácil? O coração ficou assim, não, eu vou continuar no mundo corporativo aqui, salário na conta e empresariar não é a minha veia ou era. Como é que foi essa transição, presidente? Olha, eu já tinha esse viés empreendedor. Porque dentro da empresa, eu já estava há 15 anos dentro da empresa e já tinha passado por diversos setores dentro dessa mesma empresa, que era uma empresa inglesa, multinacional, uma empresa com 5 mil funcionários. Então, eu já tinha essa experiência de transformação. Mas confesso que qualquer um, um frio na barriga, né? Você empreender, você abrir o seu negócio. Muitas vezes, um executivo vem para a rua empreender, é totalmente diferente, né? A gente vê muito isso acontecendo. O cara, 20 anos de empresa, 30 anos de empresa, vem para a rua e acha que vai ser a mesma coisa, né? Acha que vai ser um mar de rosas, né? Ele não tem funcionário, ele não tem contador, ele não tem advogado. Começa como eu, empresário, fazendo tudo. Tudo, parece um povo, né? Fazendo tudo, está no caixa, está no balcão, está na internet. E a gente fala, né? Isso são dados do Sebrae. Não funciona. Não funciona. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que fazer um planejamento estratégico do seu negócio, do seu bairro, do seu ponto comercial. 50% de um sucesso de uma loja de rua é o ponto comercial. Você tem que estudar isso, né? Então, assim, por isso que a mortabilidade de CNPJ às novas é 50% em menos de três anos. É um dos fatos, é isso que você falou. O cara vem para a rua sem se preparar para encarar o mercado empreendedor. Aí você veio para... Aí você faz essa transição e aí, Moacir, você começa o seu próprio negócio. E era exatamente o quê esse negócio? Nós fomos para uma terceirizada, na época, montamos uma terceirizadora para de tecnologia, parte de impressão de dados variáveis, na época, que era uma novidade no Brasil, para máquinas pequenas, eram só máquinas gigantes, a gente conseguiu converter isso para máquinas pequenas. E aí a minha esposa, ela foi a minha primeira sócia e minha primeira funcionária. Ah, legal. Porque a gente acabou usando o computador dela como servidor. E se eu entrevistasse ela, ela ia dizer que você foi o primeiro sócio e o primeiro funcionário dela. Foi, foi. Então, foi bem assim, uma coisa caseira que começou na raça. Em menos de um ano, dois anos, a gente já estava com 30, 40 funcionários trabalhando. Chegamos a ter 12 lojas espalhadas em São Paulo. E depois a gente foi para um mercado de tecnologia, para a área que eu estou até hoje. A gente tem uma empresa hoje de tecnologia de nuvem, enfim, de documentação. E tudo começou assim. Numa salinha, um computador e com ela. E, claro, o risco de todo você estar em um ambiente que não era seu, você estava fora do seu estado, fora da sua zona de conforto. Sim. E você arriscar. Isso que é o interessante, isso que é a vitória nessa resiliência de você estar, mercado, encarar. E o brasileiro tem muito disso, não é, Moisés? Sim, é verdade. Ô, presidente, e quando você vem agora com a sua própria empresa, com os seus próprios colaboradores, como é que foi o desafio no início de você ter, ir abrindo cada uma dessas unidades, fazer o treinamento com a sua equipe? Como é que foi isso para você, empreendedor? Porque não era da sua origem, você veio do meio corporativo. Como é que foi esse desafio? Olha, Moisés, foi complicado, porque hoje, com a experiência que eu tenho, com mais de 25 anos de empresa, eu falo para todo mundo, procura quem sabe. Procura quem sabe, procura assessoria, procura um bom contador, um bom advogado, procura a sua associação comercial próxima, procura um SEBRAE. Isso aí te dá uma ancoragem muito grande, né? Legal. Procura vários treinamentos que você tem hoje. Hoje você tem uma gama de treinamentos, de palestrante. O máximo que você puder ir, você vá, né? Porque conhecimento... Eventos da sua área, né? Eventos da sua área. Às vezes, eventos de network, de palestra. Você tem que estar conectado. E isso é conhecimento. E há 30 anos atrás, você não tinha aí 10% do que a gente tem hoje, né? Com o advento aí da internet, hoje você não precisa sair de casa para você ganhar conhecimento, né? Antigamente era tudo no braço, né, Moisés? Então, hoje o conhecimento está na palma da sua mão. Certo. Ô, Moci, você hoje é o presidente da associação comercial. Mas eu sei também que você atua como partícipe em outros conselhos. Quais são as áreas de atuação nesse mercado de apoio ao empreendedor? Hoje eu estou o presidente da associação comercial, pelo quarto mandato. Sou vice-presidente... São de dois em dois anos? Três em três. Três em três. Três em três. Foram dois mandatos de dois anos e eu estou no segundo de três anos. Ok. Então, a gente finda com 10 anos, graças a Deus aí, à frente da entidade. Sou vice-presidente regional do Estado de São Paulo, pela FACESP. Ok. No qual a gente representa os 15 municípios da região oeste. A gente está falando aí de mais ou menos 300 mil empresas envolvidas, com 3 milhões de pessoas. Sou conselheiro da CESP, que é das indústrias, principalmente aqui da Castelo Branco, envolvida as indústrias. Fui presidente do Rotary por dois anos, dois mandatos consecutivos também. E algumas outras conselhos aí que a gente frequenta, o CIOeste, eu estou sempre lá, no nosso conselho municipal do município, dos 12 municípios aqui da Grande Oeste. Então, é isso. E fora alguns serviços comunitários que a gente faz na parte social, com a IBM Alphaville, a igreja que a gente frequenta aqui de Alphaville. É isso. E a função hoje como presidente, o que vem a ser a associação comercial? É claro que nos mais variados municípios, nós temos a sua devida associação comercial. Como é que é a associação comercial e industrial de Barueri? Se você quiser ficar à vontade e falar números, quantos associados, como é que está o crescimento, fala para a gente como é que é a execução hoje do trabalho de presidir a associação comercial de Barueri. Olha, eu, graças a Deus, eu tenho uma diretoria muito atuante, eu tenho um conselho. Ao todo, toda a nossa chapa, são quase 30 empresários envolvidos. A associação hoje tem 2 mil empresas associadas, dos mais diversos segmentos, de mais diversos tamanhos. Nós temos hoje lá 12 colaboradores, fora os parceiros envolvidos, para atender esse público. Estamos agora passando num momento de reforma. Nós estamos triplicando o nosso auditório para melhor atender o associado, porque já não estava dando, estava ficando pequeno o auditório. Então, assim, houve airbook, pessoas em pé. Então, a diretoria achou por bem ampliar. Então, nós já triplicamos. Estamos finalizando até o dia 10, dia 15 de dezembro. Espero essa obra estar finalizada. Devemos inaugurar com um coquetel, alguma coisa ainda esse ano. E o que a associação ampara? Ampara através de palestras, de algumas bandeiras, Moisés. Vou te dar um exemplo. Semana passada, retrasada, nós tivemos um grande problema com a Enel, no qual afetou toda a cidade, toda a região, todo o Estado. Você está se referindo às chuvas, às condições climáticas que foi tomada conta da nossa região. E isso causou grandes dificuldades, principalmente com a falta de energia. Isso. E aí, vocês tiveram que atuar para atender ali o empreendedor, o empresário. Isso, porque, assim, muita gente não conseguiu enxergar o tamanho do prejuízo. Mas você imagina o seguinte, você ficar quatro, cinco dias sem energia. Aí tu fala, você que está em casa, tudo bem. Mas você imagina, você está numa torre corporativa de 40 andares. Funcionando com gerador. Você pega clínicas de saúde que têm estoque de vacinas, de medicamentos, que têm que ficar sob controle de temperatura. Perde-se tudo. Você imagina o açougue. Você imagina as empresas de estéticas que nós temos, que também são produtos manipulados, que também têm que ficar sob temperatura conservada, né? Sim. Controlada ali. Então, você não consegue nem medir, Moisés. Supermercados, né? Você não consegue nem medir, Moisés. Você não consegue medir. É uma coisa desproporcional, né? Desproporcional. E o que nos assusta é, a gente sabe que o tempo está descontrolado, nós vamos ter cada vez mais... Essas incidências climáticas. Essas incidências climáticas, não tem jeito. Mas é a pronta resposta. Sim. O problema nós vamos ter sempre. Mas a pronta resposta é onde você mede a qualidade da empresa. Sim. E a pronta resposta da Enel foi horrível. Tanto é que até hoje não respondeu a gente. Não, e não tem respondido a nenhum meio de comunicação. porque, não sei se o presidente acompanhou, eles tiveram a presidência da Enel, esteve na Assembleia Legislativa, participando de um ato de explicação, de possível explicação, e faltou energia no dia. Foi convocado, faltou por duas vezes a energia. Energia, isso mesmo. Então, assim, você imagina isso, é até surreal, né? Você vai lá falar do teu serviço. Foi só no nosso Brasil, o negócio mesmo. Então, tu fala assim, mas, aí voltando à bandeira, Moisés, a gente foi o único que levantou a voz, cara. Aham. Foi o único que levantou a voz para o micro, para o pequeno, para o grande, porque a energia é para todos. Sim. Né? Então... E a associação está ali para isso. Está ali para isso. Protocolamos, abrimos um canal de reclamação para que a gente levasse isso até uma ação conjunta para o Ministério Público, para a Enel, para quem quer que fosse. Então, um dos pilares da associação são essas bandeiras. Antes disso, nós levantamos a outra bandeira também, que era do comércio irregular na cidade. Essa eu quero conversar contigo, porque quando eu vi nas redes sociais suas manifestações sobre o comércio irregular, o comércio ambulante, que traz prejuízos para aquele que está formalizado, eu falei assim, rapaz, o presidente está ligado nesse negócio, hein? E me diga aí, foi fácil, foi difícil ou ainda está no processo de lidar com essa situação do comércio informal? Não foi fácil. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui a gente dá uma de João Kleber. Ele não sabe, mas a gente para o programa e fala assim, nós voltamos depois do intervalo para explicar como foi a bandeira da associação comercial na presidência do Moacir Félix em relação ao comércio informal aqui na nossa região. E pode estar acontecendo isso aí também na sua região, na porta do seu estabelecimento. O programa Liderança e Gestão vai para o intervalo rapidinho. Nós voltamos já, já. Não saia daí. Visão Total Vistoria Veicular. Empresa de vistoria credenciada pelo DETRAN. Vistoria de transferência. Vistoria garantida. Vistoria cautelar. E vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-11-12. 4382-11-12. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Música 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 Se inscreva no canal. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. E bom que você continua conosco no programa Liderança e Gestão. Nós estamos chegando até você através da tvbarueri.live e é sempre uma alegria tê-lo conosco. Nós queremos, nesta oportunidade aqui, enviar um abraço especial para o doutor Renato Gonçalves. Doutor Renato Gonçalves é o responsável pelo escritório da Vigna, em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, aqui na cidade de Barueri. Doutor Renato, que o senhor, justamente com a sua equipe, receba o nosso abraço. E vamos nos conectando, porque logo, logo teremos uma pauta juntos aqui no programa Liderança e Gestão também. Ligados à área de comunicação, eu tenho dois parceiros aqui que eu quero mandar um abraço também. É o Gabriel Gomes e o Gabriel Campos. Nós já estivemos juntos em outros eventos e eu quero falar para vocês que esses dois, a gente fala assim, quando eles estão juntos, nós chamamos de Gabriéis. Mas Gabriel Gomes e Gabriel Campos, recebam aí o nosso abraço. Valeu, irmãos. Também quero deixar aqui uma consideração especial para o time da Associação Comercial de Barueri. Nós estamos falando aqui de uma equipe, como foi mencionada aqui pelo nosso presidente, 12 colaboradores, não é isso? Eles estão, neste momento, bem espremidinhos, porque nós estamos lá na associação com uma placa, com uma faixa, daquelas assim, ó. Estamos em reformas para melhor atendê-los, não é isso, presidente? Opa, é isso mesmo. Maravilha. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro Construindo Liderança. Construindo Liderança é uma metodologia que escrevi para potencializar, acelerar sua vida, sua carreira e seus negócios. Nós atendemos com consultoria, com mentoria, o pequeno e o médio empresário. E eu quero dizer para você que quando nós nos assentamos para treinar, quando nós estamos juntos com a sua equipe, com o seu time, nós podemos avançar muito mais. Construindo Liderança, você pode procurar nas redes sociais, nós vamos conversar sobre uma liderança eficaz para o seu time. Presidente Moacir Félix, Associação Comercial Industrial de Barueri, nós estávamos falando de uma coisa que é recorrente no país, que é o comércio irregular. Como é que isso foi tratado, como é que isso foi abordado pela associação, sendo que a associação existe para defender, não só os associados, mas todos aqueles que estão ali de forma legal, trabalhando com suas portas abertas. Como é que tem sido essa incursão do comércio informal e como a associação tem tratado com isso? Bem, Moisés, nós temos levado isso ao conhecimento da prefeitura, principalmente, porque chegou várias demandas para a gente e até visualmente, você passando nas ruas, nas avenidas, você conseguia constatar isso de forma gritante. Então, nós nos reunimos, não só a associação comercial, mas várias entidades da cidade, como o CONSEG, o Conselho de Segurança, os Alphavilles também, e a gente fez uma reunião, chamamos a secretaria responsável para apontar esses problemas que estavam tendo, porque, como você falou, isso traz um prejuízo enorme para o comércio formal, para o lojista, que está ali de domingo a domingo, é obrigado a abrir, se não, não vende, paga o IPTU, paga seguro, folha trabalhista, enfim. Está preso às suas obrigações legais, né? Legais. E é um custo. Que ele esteja funcionando. É um custo fixo. Então, nós temos os próprios shoppings, né? Porque é um aparelho de venda do município muito grande, nós temos cinco shoppings na cidade, e você pega na calçada do próprio shopping, você tem um comércio irregular, é uma afronta, né? Então, assim, nós levamos o conhecimento, há uns 40 dias atrás, nós estivemos no gabinete do prefeito, levamos um ofício, entregamos na mão dele, gravamos essa matéria, foi todas as entidades, envolvemos todos, porque, na realidade, a gente não quer o prejuízo de ninguém, mas a gente tem que defender o correto. Sim. Então, se o correto é ter um CNPJ, ser um MEI, ser um microempreendedor, por que não falta isso na cidade, essa oportunidade, Moisés? Nós temos 22 mil MEIs na cidade, então, esse cara que está em regular, ele pode ser o MEI, desde que ele entre na regra do jogo. Sim. Porque não é só o comércio irregular, a nossa bandeira que a gente está lutando, a gente está lutando contra o comércio da China também. Ah, inclusive, eu queria que você falasse como é que está essa invasão internacional, desproporcional no mercado. É desproporcional, é um milhão de pacotes chegando no Brasil por dia. Então, você imagina o seguinte, eu, além de estar brigando com o chinês, ainda tenho que brigar com o comércio irregular, que talvez está vendendo esse produto do chinês. É duas vezes, é aquela pancada que, entendeu? É um jab duplo. Aí, tu fala assim, a gente só quer que a luta seja igual, que o chinês possa medir a nossa balança comercial, enfim, não tem problema. Mas que ele entre na mesma regra do meu empresário local. Sim. Que ele pague os impostos, que ele pague o DAF, que ele pague o IPTU, enfim, todos os trâmites legais de imposto tributário, ele tem que pagar. Aí, a luta fica igual. Agora, eu não posso pegar o meu shopping, meus corredores comerciais que estão vazios. Porque hoje, Moisés, é uma realidade. Ninguém compra uma cueca, uma meia, sai para comprar isso na rua. Sim. O cara entra na internet, duas horas está na casa dele. É verdade. E nós, como cidade de Barueri, nós somos privilegiados por ter muitos desses centros de distribuição na cidade. Então, muitas vezes, você não entende por que chegou em uma hora na tua casa. Sim. É porque o centro de distribuição está aqui, muitos centros de distribuição estão aqui. É, inclusive, isso é uma coisa que a gente vê até com muita facilidade. É comum você ver o centro de distribuição. Mas aí, eu tenho uma pergunta para fazer agora, presidente. Se você tem centros de distribuição na cidade, a minha pergunta é, como é que a gente trabalha com essa linha tênue em ter a invasão do produto chinês chegando aqui e, ao mesmo tempo, o centro de distribuição dá emprego para os residentes, para os munícipes? Como é que fica nessa questão aí? Porque a linha é tênue. Não, é tênue. Mas, assim, você consegue transformar isso, essa dificuldade, numa oportunidade. Sim. Se os centros de distribuições e os comércios locais e os comércios de rua, principalmente os corredores, eles podem ser um distribuidor desses centros de distribuição. Ok. Eles podem começar a distribuir. Desde que sente, a gente faça um plano de negócios para isso, eles abasteçam esses corredores comerciais, eles vão ganhar em frete, eles vão ganhar em maior posto de distribuição para eles. Ou seja, todo mundo entra na roda, porque hoje essa roda está quebrada. É como se fosse uma engrenagem faltando dentes, né? Ah, faltando dente. Então, assim, e o que a associação vai ser? É a graxa entre esses dois dentes. A gente entra no meio justamente para pacificar isso, as melhores práticas, para que todo mundo ganhe. E eu acho que o governo continua recolhendo os impostos deles, que é devido. Não falo que é justo, mas é devido. A gente poderia estar pagando muito menos impostos. Muito bem. Agora, porque a gente sabe que a gente está numa carga tributária ainda das maiores do mundo, e a reforma não vai aliviar nada isso. Aí você pega uma isenção de 50 dólares vindo de fora, que não pague nada, que não tem uma CLT na China, não tem nada. Então, assim, aí você já pega uma carona, já em outra bandeira, Moisés, que é essa medida do governo que saiu agora, duas semanas atrás, que, para mim, o meu empresário fazer uma hora extra num feriado ou num domingo, ele tem que pedir uma autorização ao sindicato. Presidente Moacir, nós temos a questão dessa invasão chinesa, e hoje você estava comentando sobre o empresário que agora tem que bater continência para o sindicato. Além do sindicato ter suas questões obrigatórias, as suas imposições, cada um dentro do seu lixo e daquilo que tem que defender. Como é que está essa questão aí? Como é que está sendo encarada essa nova resolução da não obrigatoriedade dos serviços aos finais de semana? Então, na realidade, isso já estava previsto na lei. Essa portaria desconstruiu isso. Então, o que nós estamos vendo? Eu acredito que não vai passar no Congresso. Que foi uma portaria do Ministério do Trabalho, né? Isso, sim, do antigo governo. Dei uns três anos isso. Então, isso já estava pacificado, Moisés. Então, assim, eu quero contratar meu funcionário para vir no domingo, certo? E desde que ele tem uma folga dentro da mesma semana. Isso era patrão e empregado. E estava tudo certo. Tudo certo. Andando na boa. Você não viu manifestação, você não viu greve, você não viu nada. Na realidade, você viu aumento de emprego. Sim. Isso aconteceu, é fato. E o que vai acontecer agora? O patrão não vai poder levar ele, caso ele não queira ir trabalhar sábado, domingo, feriado. E diga essa passagem. Nós estamos no final de ano. Que é o principal mercado do comércio de rua e dos shoppings. O varejista. O varejista. Como é que você vai agora, nesse climão, como é que o empresário vai se virar? Então, eu acredito na Câmara. A Câmara, hoje eu vi, inclusive, uma matéria do deputado, do relator. Ele acredita realmente que não passe isso. Eu acho que vai ser cancelado isso. Vai ficar como está e vão discutir. Vão abrir um debate justamente para discutir esse tema. Não numa canetada do ministro fazer isso. E o nosso presidente, que é da confederação, está defendendo essa situação. Hoje tem uma reunião com a CNC também, com a Confederação Nacional do Comércio, que estamos defendendo justamente essa pauta. Cancelar, por enquanto, e abrir a discussão novamente. O que eu li é que deveria acontecer um entendimento entre o sindicato patronal, no caso, que defende o comércio varejista, e o sindicato dos trabalhadores por categoria. Só que aí tem uma coisa. Eu fiquei perdido e talvez você consiga me ajudar. e as outras pessoas que também não tenham entendido. Só que a discussão dos dois sindicatos tinha que ter o aval de cada município. Aí virou um... Porque cada município tem seus interesses. Então, tem município que é muito forte no comércio de rua. Tem município que não tem comércio de rua. Nem shopping tem. Então, assim, não vale a pena a discussão para ele. Mas tem muito município que tem muito sindicato. Verdade. Concentrado. Então, assim, você vê. E o problema não é esse, Moisés. É a falta de diálogo. Ok. É a falta... É na canetada, como foi expressado. É na canetada. E, assim, fica todo mundo mal. O comércio perde. O consumidor, afinal, perde. Sabe por quê? Porque ele vai pagar mais caro por isso. Uhum. Né? Então, o lojista não vende. Vai ter desemprego. A gente está calculando aí numa fase de quase um milhão de empregos no Brasil. Se isso não reverter, porque vai ficar mais caro, não tem como. A gente está numa crise, Moisés. Sim, sim. O país está estagnado. Eu posso te falar isso com certeza. Nós fechamos 700 mil empresas esse ano. Fechamos 700 mil CNPJ. Então, assim, o sinal vermelho já foi aceso. Então, assim, estamos chegando no final de ano com 160 bilhões de déficit. Então, assim, e vem uma canetada dessa para tirar emprego. Então, enfim, estamos aqui de olho. É uma discussão longa, né? Muita. Vai dar pano para a manga. Eu quero perguntar para você, Moacir, a questão das parcerias que a associação faz. Essas parcerias tendem a atender os empresários. Como é que é feita essa parceria? A associação olha para um determinado nicho, olha para um determinado produto, olha para uma capital. Como é que é feita essas parcerias para que os empresários locais consigam fazer negócios fora de sua esfera geográfica? Como é que acontece? Olha, Moisés, nesses últimos dois anos nós visitamos quase três países. Então, é sempre a vocação. O que está acontecendo no mundo? Quais são as tendências que estão acontecendo? Legal. Então, essa penúltima viagem nós, a gente foi para o Paraguai. Por que a gente foi para o Paraguai? Por tudo que está acontecendo lá. O IDH está melhorando, o público jovem lá com mão de obra sobrando, energia barata, imposto sobre folha salarial, nem se compara com o daqui, é 10% sobre uma folha inteira. Então, a gente foi para uma feira maquila, justamente trazer esse conhecimento e não só trazer, nós levamos muitos empresários para lá. Para ver o modo desoperante lá. Não é que a gente está levando empresário para lá. Nós estamos levando empresário lá para que ele tenha insumos mais baratos lá, para que ele seja competitivo aqui. Porque a competitividade hoje é um... Você tem que compor. Hoje, nesse mundo dinâmico e global, você tem que ter parceiros no mundo inteiro para que o seu produto final seja competitivo. Senão, o que acontece? Você fica dentro da sua esfera geográfica, do município, do estado, e tem gente do outro lado que tem um produto a metade do preço para te ajudar na sua composição. Entendi. Então, é isso que nós estamos fazendo. Buscando, agora, no feriado, segunda-feira, nós recebemos a maior comitiva chinesa que já teve aqui na cidade de Barueri. Eram mais de 25 empresários, membros do governo chinês, no qual parcerias também. Como a gente está falando da invasão chinesa de produtos... Agora a gente está falando de uma coisa que pode aproveitar uma oportunidade... Trazer produtos dos chineses aqui para compor ou representações de brasileiros no Brasil, para que a gente... Quando a gente não consegue ganhar, a gente tem que se unir. Ok. É. Não tem jeito. Se eu não consigo vencer, eu vou me juntar a ele. Vou me juntar a ele. Porque a demanda deles, cada... Só para te dar um exemplo, Moisés. Para cada cinco peças no mundo de vestuário, uma é da China. Sim. Então, assim, nessa sala com certeza tem alguém vestindo alguma coisa chinesa aqui. Ok. Então, assim, eles trouxeram oportunidades, tanto no mercado texto, agrícola, tecnológico, para somar força conosco. Certo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente realmente critica essa invasão porque ela não está ordenada, ao mesmo tempo a gente está buscando soluções com eles também. E a gente tem que aproveitar isso para usar a nosso favor, né? Sim, claro. Porque tem uns que preferem ficar chorando. Não, e não é o nosso papel, não é a nossa bandeira, né? A Associação Comercial, como você perguntou, é justamente isso. O que está acontecendo no mundo? Para onde o município está indo? Para onde o Estado está indo? Ok. E a gente tem que nortear a nossa base, com os nossos associados, para isso. Então, através de palestras, de entrevistas, é que a gente consegue orientar e atender o nosso associado. Legal, legal, legal. O programa Liderança e Gestão está conversando hoje aqui com Moacir Félix, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Barueri, região metropolitana aqui de São Paulo. Nós vamos pôr um breve intervalo e eu quero deixar aqui, para você, vai aparecer na sua tela, um endereço no Instagram, que é arroba Rodolfo Guimarães Underline. Vou repetir para você, Rodolfo, arroba, desculpa, arroba Rodolfo Guimarães Underline. É assim mesmo, você repete, volta a fita e você vai entender. O Rodolfo é especialista em automação e ele tem tido a oportunidade de esclarecer para muitas pessoas como utilizar melhor a sua marca, a sua empresa, seus serviços, seus produtos, através da automação. Repetindo, arroba Rodolfo Guimarães Underline, Rodolfo com PH. Procura por esse profissional nas redes sociais e que você tenha muito sucesso. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. É rapidinho, não saia daí. Procura por esse profissional nas redes sociais e que você tenha muito sucesso. Visão Total Vistoria Veicular No Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Obrigado. Você vai ver que no alto do seu aparelho ali, na sua tela, tem uma aba escrita assim, playlist. Você toca na playlist e você vai encontrar não só o programa Liderança e Gestão, mas muitos outros programas da nossa grade também. E vai ser um privilégio ter você aí assistindo aos conteúdos que nós temos apresentado aqui cada semana. Amigos, eu quero também falar para vocês sobre a Medex Brasil. Medex Brasil é uma empresa especializada em assessorar você e sua família que estão precisando de medicamentos importados, seja dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. A Medex Brasil tem 10 anos de experiência, trazendo a oportunidade de você dar propriedade ao seu tratamento. E você pode, nas redes sociais, entrar em contato com o arroba Medex Brasil. Você vai encontrar uma empresa e uma equipe treinada e especializada para atender você e a sua família. É claro que nós não desejamos mal para ninguém, mas muito provavelmente você conheça alguém que esteja precisando de medicamentos que venham de fora do nosso país. E o interessante é que os medicamentos que a Medex Brasil traz é dentro da legislação do nosso país. Por isso que não é tão rápido, às vezes, como você imagina de descer ali na farmácia e comprar o que já está na prateleira. Mas eles vão dar um atendimento especializado para você. Estamos aqui na nossa conversa com o presidente Moacir Félix, presidente da nossa Associação Comercial e Industrial de Barueri. E a pergunta que faço agora, presidente, é como que nós podemos ter mais pessoas sendo associadas na Associação Comercial? Como é que nós podemos ter novos empreendedores, MEIs, pessoas fazendo parte desse time? Primeiramente, você acessa nossas redes sociais, faça uma visita na Associação Comercial. Ela está de porta aberta para você. Nós funcionamos hoje na Lameda Madeira 222 em Alphaville. Hoje nós temos aí nessa reforma um estúdio, um podcast, um auditório amplificado, uma área gourmet agora para você, final de ano, que quer fazer um final de ano da empresa, do seu escritório. A Associação está de porta aberta para você, para oferecer esses serviços. Temos linhas de crédito para vocês. Nós estamos hoje fechando mais uma parceria para a linha de crédito, para o micro e para o pequeno, Moisés, que é onde tem a maior dificuldade. Eu costumo falar, o banco dá ouro para quem tem ouro. E o micro e pequeno, ele sofre muito. Então, a Associação Comercial também faz essa interlocução com algumas FIDICs, com alguns bancos de pequeno porte, para que facilite a vida do empresário, porque precisa de capital de giro, precisa respirar. Nós fazemos algumas defesas do empresário. Essa semana acabou de sair o parcelamento da dívida de barueria, dos impostos municipais. Isso é uma luta da Associação Comercial também, esse parcelamento de tributos. Você mencionou aqui uma coisa e eu quero falar de outra também, que é a questão de, acabamos de fazer uma defesa. Eu queria que você falasse um pouquinho do departamento jurídico, que está à disposição do associado, e também que você falasse daquilo que tem acontecido de eventos na Associação Comercial, ali onde eles têm a oportunidade de levar o seu evento e participar dos eventos da Associação. Legal. Nós temos hoje esse auditório, justamente essa demanda que você falou, cresceu muito. Nós, esse último ano, fizemos mais de 50 palestras, eventos, no qual o empresário pode se conectar num network qualificado que ele tem, não só associado como não associado. A gente abre a porta para todos. Justamente para o não associado, ele sentiu o clima, o ambiente, que é um ambiente quase que familiar dentro da Associação Comercial, todo mundo se conhece, porque eu costumo falar, é mais fácil pescar no aquário, porque você acaba conhecendo todo mundo. Muitas vezes a oportunidade dele fazer um negócio do ano ou do semestre dele está dentro da casa ali, ao lado dele, sentado no evento. Então, Moisés, é isso. A gente prega isso, é a facilidade da Associação de juntar pessoas, de aglutinar pelo nome da entidade, pela seriedade que a Associação tem, pela história que ela tem. Hoje é a maior entidade, hoje, da cidade, de representatividade. Então, hoje, em Baruilha, são mais de 60 mil empresas. Então, assim, venha fazer parte, engrosse nossos quadros. Cada vez que a gente cresce, a gente aumenta a nossa performance em cima do poder público, das concessionárias, dos prestadores de serviço da cidade. É isso que a gente quer. A gente, cada vez mais, o empresário, ele ter o poder, já que ele que paga a conta, no final das contas, nós pagamos o boleto. Então, nós temos que realmente exigir. O empresário tem que se colocar, se botar de pé, engrossar as fileiras e ir para cima. E que tem uma entidade que eu represente a altura do que ele realmente é para o país. Monsi, nesse finalzinho de bloco e de programa, mesmo que a gente seja redundante, vamos aqui trabalhar com a questão da didática, que reforça pela repetição. Qual é o maior desafio, hoje, para o empresário, para o empreendedor? Qual é o maior desafio que ele tem diante de si? Olha, eu vou te falar, hoje, é mão de obra. Mão de obra? Mão de obra. A mão de obra. E a gente está com um problema, Moisés... Só um pouquinho, no geral ou mão de obra qualificada, específica? Geral. Geral. Geral, você vai entender o que eu vou te falar. Nós não estamos com problemas específicos de mão de obra. Nós estamos com um problema geracional. Ah, ok. Nós estamos com um problema de geração. Uhum. Então... Seria entre safra? É uma entre safra. Está quase como a seleção brasileira, sabe? Sem comentários, viu? Já entendi. Nós estamos passando aí um período aí complicadíssimo. Escassez. A altíssima escassez. Ó, na parte de São Paulo, Estado, a gente está falando de 600 mil vagas de tecnologia, Moisés. Nossa. Nós não conseguimos repor. Uhum. Nós não conseguimos repor. E a tendência é que daqui a cinco, seis anos, a gente tenha um milhão e meio de vagas. Uhum. Não... É... 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 Compostas. Então, você fala assim, cara, o que a gente vai fazer? Então, por isso que a gente está procurando formação, aumentar o nível de grade técnica no município, para que atenda essa demanda dos empresários nossos. Porque é muito mais fácil eu contratar aqui na periferia do que eu trazer o cara de Guarulhos, de Santo André, de São Paulo. Eu acabo ajudando até a mobilidade urbana. Então, hoje, a maior dificuldade, hoje, primeiro lugar, folha de pagamento, que a gente não consegue compor. Segundo, acesso à linha de crédito barato. Então, assim, essas duas... Aí você vê a resiliência do nosso empresário. Ele não tem crédito, não tem mão de obra. E continua na luta aí. É por isso que eu sou apaixonado por essa causa. Então, repetindo, mão de obra, no geral, nós estamos sofrendo com escassez. E a questão de folha de pagamento, que não se consegue compor. Não se consegue. Então, por isso que a isenção lá, que foi renovada para a gente, foi um alento. Porque se a gente não tivesse a renovação do decreto, da isenção da folha de pagamento, de tributos, de composição, nós tínhamos quase um milhão de desempregados, Moise. Então, graças a Deus, o governo federal, nessa parte aí, ele ouviu o mercado, ouviu o empresariado, e renovou. Então, a gente conseguiu, através da Câmara, essa negociação, e vamos continuar com essa isenção em cima da folha. Ao chegarmos no final desse programa, eu também tenho que fazer uma outra pergunta. O que leva você, Moise, a acreditar no nosso país, na força desse nosso país? O que te motiva? Olha, o empresário. O empresário. Ele não é um empresário grande, não. É o micro e o pequeno. Ele te motiva? Ele me motiva. Eu vou te dar um exemplo. Se você, hoje, perguntar para um Uber, se ele quer voltar a ser um seletista, 80% não. Não. Ele é dono de si, ele é dono da sua agenda, é dono do seu dinheiro, e ele paga o que ele quiser pagar. Se ele não pagar, ele vai colher lá na frente. Se ele se programar e se planejar, ele vai ter um futuro, vai ter dois, três, quatro carros para rodar para ele. Então, assim, é um exemplo que eu uso sempre é o Uber. Então, a gente não pode retroagir. Então, assim, o empresário brasileiro, essa categoria, principalmente do micro e do pequeno, que é responsável por 70% do emprego, tá, Moisés? Não é, pessoal, as multinacionais, os grandes conglomerados, que não. É menos, né? É o micro e o pequeno, cara. Então, assim, enquanto o governo ainda não tem esse olhar especial para o micro e para o pequeno, a gente vai ficar patinando. Sempre falando que vai ser o país do futuro. E esse discurso já não cola mais, né? Não cola mais. Porque o futuro já chegou, né? O futuro é hoje. O futuro já virou passado. Então, assim, esse mercado é apaixonante, é por isso que eu brigo. Eu estou em diversas entidades, brigo pelo micro, pelo pequeno, pelo comerciante aí que está na rua, com chuva, com sol, agora com granizo, com tempestade. O cara está lá, abrindo a porta de aço, todo dia, seis horas da manhã, fechando dez horas da noite, para fazer o dele. Muitas vezes, ele não faz caixa. Então, essa é a nossa luta, né? Levar aí prosperidade para esse nosso micro e pequeno empresário. Tá certo. Nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa Liderança e Gestão. E eu quero dizer para você que nós tivemos aqui uma conversa muito boa, salutar com Moacir Félix, presidente da Associação Comercial e Industrial de Barueri. Presidente, muito obrigado por ter separado um tempo. Sei que sua agenda é muito concorrida. Nós já tivemos uns encontros e desencontros nessa agenda, mas hoje deu certo. E que legal que você esteve aqui. Esperamos nos encontrar numa próxima entrevista para falarmos mais daquilo que a gente gosta e que a gente é apaixonado. Mas muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu que te agradeço o convite. Realmente, eu já estou saindo daqui, indo para um outro evento agora, uma feira que está tendo de negócio. Parabéns pelo programa, pelo sucesso. E toda vez que convidar, eu estarei aqui presente para te prestigiar. O nome do presidente aqui, já aparece o Instagram dele, mas eu quero também deixar aqui o Instagram da Associação Comercial. Você pode procurar nas redes sociais arroba acibarueri. Vou repetir para você. Arroba aci, com c, acibarueri. Tudo junto. Você encontra a Associação Comercial e Industrial de Barueri. E todas as vezes, nesse bloco que o Moacir Félix esteve conversando com você, apareceu o Instagram dele. Você pode interagir também com o presidente e se tornar associado. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua presença aqui, a presença da sua equipe que te acompanha e também do time que defende a associação ali, recebendo não só os associados, mas todos aqueles que têm dúvidas e um dia possivelmente seja associado. Se você está ainda trilhando o caminho da informalidade, das questões ilegais, você tem a oportunidade de formalizar o seu negócio. Você tem a oportunidade de escalar, você tem a oportunidade de fazer o que é certo. uma das frases que eu ouvi aqui nessa entrevista com o nosso presidente. Eu espero que você seja feliz, mas com resultados satisfatórios. Até a próxima quinta. Valeu, tchau pessoal. Tchau. Tchau.